Minas, uai! De Belo Horizonte, eu tô pegando a estrada, sentido Vale do Jequitinhonha, pra conhecer a história de algumas mulheres que transformaram uma atividade que já existia lá, que é a atividade da cerâmica, do artesanato, com o barro, com a argila que a gente encontra naquela região, numa atividade econômica, numa possibilidade de renda extra e em verdadeiras obras de arte. Esse episódio faz parte da Rota Sustentável, que busca pensar na nossa forma de viajar, nos impactos que a gente gera no planeta e também procura experiências transformadoras, como é o caso dessa, que a gente vai encontrar pro planeta. Chegar em Turmalina é uma aventura perfeita pros amantes de pegar a estrada. Saindo de Belo Horizonte, são mais ou menos 480 quilômetros, na sua grande parte, por boas estradas e com paisagens lindas passando pela Serra do Cipó e por cidades históricas como Conceição do Mato Dentro, Serro e Diamantina. Essa última vale muito a pena a visita e é também um ponto estratégico pra quebrar a viagem e descansar um pouco antes de seguir até o Vale do Jequitinhonha. Por lá é possível caminhar pelas ruas de Paralelepípedo do charmoso centro histórico, construído no século XVIII, e ainda se deliciar com excelentes opções gastronômicas, como não poderia deixar de ser em Minas Gerais. Uma ótima opção de parada pro almoço e passeio pela cidade, ou até de pernoite pra no outro dia pegar a estrada novamente até Turmalina. Paramos aqui no meio da estrada, a caminho de Turmalina, porque olha só, gente, se não vale a pena. Chegamos no Vale do Jequitinhonha, aqui em Turmalina, Minas Gerais, do meu lado, Deusani, tudo bem, minha querida? Oi, tudo bem. Aqui no seu receptivo que a gente vai ficar esses dias. A estrada foi tranquila de chegar, o GPS nos trouxe até aqui, a parada em Diamantina, a gente fez toda a diferença. E é isso então, né? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Olha que bonitinha essa mesa posta aqui, minha gente. Olha, tá cheirosa. A cozinha é o lugar mais gostoso da casa. Não é? Eu pensei assim, a má notícia que eu tô com fome, a boa é que a gente tá em Minas Gerais, que a gente sempre come bem. O receptivo familiar na casa da Deusani tem tudo o que você precisa pra mergulhar na história de uma dessas mulheres que se dedicam a modelar o barro e transformá-lo em obra de arte e sustento. Além dos quartos que ficam dentro da residência, há a possibilidade de hospedar-se numa casa totalmente independente que fica no mesmo terreno e conta com três quartos e um banheiro, sendo ideal pra uma família. O receptivo é simples, mas tem tudo o que você precisa pra ter uma boa noite de sono, além da hospitalidade da família da Deusani, que é cheia de amor pra oferecer e histórias pra contar. Começando o dia aqui em Turmalina, eu queria que você me explicasse um pouco mais do que a gente vai fazer durante esses dias. Então, aqui a gente tá numa comunidade onde a cerâmica é tradicional, ou seja, ela é passada de mãe pra filha. Então, a grande maioria das mulheres e das famílias que moram aqui tem a cerâmica como importante atividade e complemento de renda. Principalmente porque essa região é uma região onde não há muitas opções de trabalho, os maridos acabavam e acabam saindo, então as mulheres têm na cerâmica uma alternativa pra se manter. Então, hoje, esse roteiro foi criado pra que a gente conhecesse todo o processo da cerâmica. Então, o do barro à arte foi concebido pra que o turista conheça e passe por todo esse processo mágico e junto com ele conheça também essa hospitalidade mineira, esse carinho, esse cuidado. E a gente sente também na hospedagem e na oportunidade de conviver com as famílias esse amor que elas colocam nas peças. Elas conseguiram transformar da cerâmica utilitária, ou seja, antes eram só potes, pratos, transformar em verdadeiros objetos de arte e decoração e nisso transformar o artesanato e também o turismo como alternativas de renda. Tudo bem, meninas? Então, aqui é onde tudo acontece. Exatamente. Me contem um pouquinho o que a gente vai fazer hoje. Hoje, primeiro vocês vão lá no Barreiro, fazer a abrilha do Barreiro, onde que faz a retirada do barro e depois você vem pra cá pra fazer a oficina de modelagem. Vai viver um dia como vocês vivem na rotina de vocês. Vai ter um dia, vai virar um artesão hoje. Olha, gente, eu tô ansiosa. Então, bora conhecer aqui um pouco mais, com licença. Nossa, quanta coisa linda! Chegamos na trilha que nos leva até o lugar onde a gente extrai o barro, é isso, Ana? Na verdade, o que a gente tá fazendo agora é uma alusão de como vocês faziam antes, correto? Isso. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia vocês terceirizaram essa extração do barro. Alguém entrega pra vocês. Isso. Hoje, esse processo é muito mais fácil em razão do movimento coletivo delas. É importante pra ver que assim, então não pega um barro molinho, não. Tem que pegar ele assim e moler. Ele lá pode tirar úmido, né? Depois mistura a água, dá o ponto. Isso. Aí é que a mágica chega no ponto. Pra você, que assim como eu achou que a gente ia chegar aqui até, sei lá, um... Não. Um rio de argila, né? Já pega argila, volta pra... Não, tem muito trabalho, né, Natália? E joga no balde. Olha que bonito, gente. É bem vivo, né? Tem as raízes. Ó. Ó. Ó, que delícia. Pronto. Já dá pra trabalhar a manhã inteira, né? Agora a gente leva. Isso. Pega e põe na cabeça e vai doar. Antigamente a gente fazia assim, pegar. Ajuda? É. Vocês chegaram a fazer assim ou só as mães? Chegaram. Vocês carregavam assim também. Isso. Gente. Ó. A gente põe o barreiro, viu lá como é a retirada do barro. Extraímos essas peças aqui. Extraímos o barro. A gente foi na gangor, né? A gente soca. No pilão. No pilão. Bate no pilão. Isso. Até virar pó. E a gente vai... Olha aqui, gente. Amassa, né? Umedece ele com água. Depois dela amassado, ele torna. Aí, esse aí já tá pronto pra moldar a peça. Fiquei curiosa quando eu vi o sabor. Falei, como é que a gente... Ah, pra alisar. Pra alisar, alisar, às vezes tem algum morrinho na peça, assim. Olha aqui. Olha. Mas aí tem um acabamento, né? Fica assim, danificada aí. Mas olha só. Gente, olha que bonitinho ficou. Depois a Ana falou que a gente conserta, né, Ana? É, já tem o acabamento ainda. Também tive uma boa professora, viu? A mão fica suja, mas essa é a ideia. E pronto, então. Agora a gente vai fazer o quê? Esperar secar. É, a gente coloca no sol pra puxar um pouco. Quando a gente vê que tá meio duro, a gente vai com os outros equipamentos, né? Vai terminando. Com a faca, vai cortando. Estamos aqui no receptivo familiar da Terezinha. Como eu tô hospedada na casa da Deusa Ani, eu vim aqui almoçar. E olha, as panelas. Ah, um quiabinho. Que delícia. Um frango caipira. Isso aqui é uma cenourinha, uma abóbora? É, mamão verde. Mamão verde, gente! Aqui do meu lado a Zezinha, maior artista do Vale do Jequitinhonha, conhecida no Brasil, fora do Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho pra mim de como tudo começou. como é que você começou a descobrir que gostava e que queria fazer artesanato? Na verdade, né, a gente se descobre muito pequena ainda. Eu comecei a trabalhar ainda em Campalé com minha mãe, que eu sou de lá. Aí, como ela trabalhava com artesanato e a necessidade batia forte, aí eu comecei também. Mas, na verdade, você começa nem imaginando que aquilo pode ser um trabalho, sabe? A necessidade te leva por ali e você vai. Zezinha, as suas bonecas, elas têm traços muito parecidos, né? Elas têm os olhos muito fortes, representam muito a força da mulher, tem muita mãe amamentando, segurando um filho no colo. Elas são lindas, arrumadas, mas nem sempre foi assim, na verdade. Pois é, na verdade, o cotidiano da sua vida, você acaba transferindo papéis. Você faz uma noiva solitária, você faz uma mãe carregando o filho. E essa questão da beleza, do aparato dos vestidos, que você quer fazer muito bonito, às vezes você faz uma coisa que você nunca teve, né? Aí você queria muito ter um vestido bonito, mas aí você não conseguiu ter durante a sua vida. Aí a gente vai preenchendo essa lacuna, fazendo as bonecas, o que você desejaria para você. A convivência de você com as outras meninas, com os clientes que te sugerem alguma questão, aí você vai tentando melhorar e você acaba descobrindo que você pode fazer coisa ainda mais bonita ainda. Você acha que depois que a associação foi fundada e que as mulheres perceberam que o trabalho delas tinha valor e que tinha gente investindo, que podia sair, né? Até para outros estados do Brasil. Você acha que vocês também se sentiram mais confiantes? Sente mais confiante, né? Porque às vezes você fica tão acomodada lá na sua casa que você imagina que o mundo é tão pequenininho e às vezes não é. É muito grande e você tem muito espaço a ser mostrado o trabalho e até mesmo conhecer, né? Com a associação, as meninas tiveram a oportunidade de viajar, coisa que a gente nem cogitava na vida da gente. E com a organização da associação, você tem essa possibilidade de sair do seu mundo e conhecer um outro mundo lá fora. Você empoderou mais as bonecas, né? O estilo de vestir as bonecas mudou também. Porque o estilo de vocês também mudou, né? E faz a gente caminhar para a frente. Esses pezinhos aqui são de quem? Essas aí é da minha neta, Lorena. Ai, que legal. Olha que boa ideia. Tem essa boneca aqui que Lorena fez. Olha! Que linda! Quantos anos tem Lorena? Lorena tem oito. É a mais antiga que eu tenho é essas duas aqui, sabe? Tem quanto tempo elas? Elas devem ter uns 28 anos. Assim, eu nem... Nessa época a gente nem marcava data, quanto foi feito, sabe? Agora essa aqui do lado, por exemplo, já é uma... Essa já é assim... Já é mais nova. Olha a diferença realmente, né? É, aí você vai mudando, né? Sim. Esse casal aqui é da minha mãe? A sua mãe que fez. É. E hoje você vive exclusivamente do seu trabalho, da sua arte. É, a gente conseguiu criar a família com o trabalho, porque a gente planta também, mas só a roça, só não dá para você sobreviver, não. Bom dia aqui na casa da Deusa Ani. Olha só. Bom dia, Anel. Tudo bem? Dá o café da manhã aqui. Dormiu bem. Muito. Descansei bem. Olha, gente. Assim que a gente começa o dia aqui. Que delícia. E hoje vai ter oficina de pintura, não é isso? Isso. Boa. Porque elas vão pintar a peça que eu fiz. Mas antes disso, tomar aquele cafezinho que a gente merece. Eita. Pronto. Obrigada, querido. Está ótimo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Depois de um belo café da manhã na casa, de Deusa Ani, minha filha triã aqui, a gente vai fazer a oficina de pintura. E claro, a gente está em um receptivo familiar, então quem vai me guiar na oficina são as filhas, suas filhas, né, Deusaninha? A Gil e a Marcilene. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Agora eu vou explicar para você como que a gente faz a tinta que a gente chama aqui de oleio. 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 Na verdade, todos os oleios que a gente usa são barro. A gente não usa nenhuma tinta artificial. E a gente... É como o processo do barro mesmo de modelar. A gente tira ele na natureza, um torrão, assim, né? E tem várias cores que a gente vai experimentando. Não tem como você olhar para o barro assim e saber qual cor que ele vai ficar. Então a gente tem que experimentar. Mas todas essas cores estão no barro? Todas as cores no barro. Você pega pedras de tonalidades diferentes? A gente usa pedra também. Olha, gente. Geralmente os tons de rosa e roxo são pedra. E os outros tons são barro. E aí a gente coloca na água. Derrete ele na água, Fica assim. Aquele ali já derreteu e virou essa... Esse aqui derreti na água e virou isso aqui, ó. Fica líquido. A gente mexe, mexe. Espera decantar um pouco. Quando eu decanto, a areia vem toda para o fundo. Aí a gente coloca a panela no fogo e faz o processo que a gente chama de coar. o oleio. E a gente pega o oleio e coloca no fogo. Coloca na panela. Na panela. Aí a gente espera ferver. Quando ele está numa textura já grossinha, aí a gente deixa esfriar e já está pronto para usar. E aí já é a tinta. Para usar. Já é a tinta. Olha que bonitinho, gente. Coisa mais linda, com o meu nomezinho embaixo, feito por mim. Isso é uma coisa muito boa ter uma peça dessa em casa, né, gente? Essa cor vai mudar depois da queima porque ela sofre uma transformação na queima. E aí a gente usa a pena de galinha. Olha! Isso é uma pena de galinha? Sim. Olha as peninhas, gente. Bem pequenininhas as peninhas. Quando chega essa parte da pintura, é hora da gente usar a criatividade. tentei imitar a geoprofissional o negócio aqui, gente. Estou precisando de uma aula para aprender a pintar antes de pintar a sua peça, né? É bem difícil de fazer, mas também, olha que bonitinho, ó. Tomar café numa xícara feita por mim. O Pires eu melhorei. Deixa eu mostrar aqui. O Pires eu fui melhorando, ó. Fui aperfeiçoando a minha técnica, ó. Tá vendo? Estou aqui na Alaca. Associação dos Labradores e Artesãos de Campo Alegre. Eu queria tanto esse coro gravando que elas fizeram para mim não gravando. Eu falei, repitam, por favor, esse coral lindo. Queria que vocês me falassem qual é a diferença na vida de vocês desde a associação. Nossa associação já tem 80 anos. O artesanato aqui na comunidade já tem a existência de 150 anos mais ou menos, né? E nós somos 49 artesãos na associação e vem de geração a geração. E tem homens também? Tem dois homens artesãos na associação. Olha, mas é difícil ter homens. Geralmente são mais as mulheres. São mais as mulheres. A maioria não é mulheres. E vocês gostam de manter esse legado que vem passando de geração a geração, hein? Nossa, é. É importante para vocês? É importante. Eu mesma, eu comecei a fazer desde os 10 anos de idade. Eu amo fazer artesanato. Eu aprendi com a minha mãe. Transformou a vida de vocês, de muitas mulheres daqui. Nossa, muito. E é muito legal aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês que cada espaço tem o nome das artesãs ou dos dois artesãos que a gente tem ali também, né? Então você compra os produtos e sabe exatamente o nome da artista que fez as peças. Olha que ótima dica de presente, único, exclusivo e que além de tudo ajuda a empoderar essas mulheres e dar continuidade desse trabalho tão bonito. Então bora embalar que eu vou levar aquele, vou levar a manteigueira. Ainda bem que o carro é grande, minha gente. Ainda bem. Ainda bem. Queria que você me contasse um pouco mais da cerimônia da queima que a gente vai presenciar hoje, a importância dela. Para explicar para vocês, hoje eu vou pegar aquela cerâmica que eu produzi, que eu pintei e a gente vai queimar ela, né? E ela se transforma. Isso. Qual a importância dessa noite? Para nós é muito importante, porque a queima é a finalização do trabalho, né? Então, pôs no forno e já está no final, né? Então, para nós, assim, é bem essencial a queima. Antigamente, lá, né? Quando a questão do artesanato, da cerâmica, ainda era muito mais difícil para vocês, isso ainda era mais especial, não era, Deuzaninha? Era. Porque para as mulheres era ainda mais difícil, né? Então, celebrar esse momento para elas tinha um significado ainda maior, né? E essa corrente, né? Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a avó dela. Eu acho isso, assim, super importante, que é uma coisa que não vai acabar, né? Vai rolar algo especial aqui também, né? O que você está preparando para mim? Então, essa aqui é uma cachaça flambada ou queimadinha. A gente coloca cachaça, né? Com algumas ervas. Eu escolhi uma erva que chama arcanfor, né? que a gente coloca aqui. Gostou? Coloca fogo, põe um pouco de açúcar, deixa queimar um pouco e serve ainda quente. É uma bebida que as mulheres parteiras serviam para o pessoal para festejar quando nascia uma criança ou então nas folias, na queima das peças, né? Então, é literalmente uma bebida de festa para festejar. Bom, então vamos festejar que eu quero essa queimadinha já, ó. Eita, lasqueira! Boa, viu, gente? Já dá para esquentar aqui. As pessoas me perguntam constantemente sobre a diferença entre viajar dentro e fora do Brasil. E a verdade é que são experiências muito distintas e igualmente enriquecedoras. Sim, em alguns países a estrutura e a organização para receber os turistas é mais desenvolvida. Isso significa que a viagem tem mais chance de sair como foi planejada. Mas em poucos lugares do mundo a gente é recebido como quando viajamos no nosso país. Nosso Brasil é feito de histórias para contar, gente que nos abraça, abre a casa e o coração, divide o que tem e o que não tem e depois se emociona quando partimos deixando um pouco de si e nos transformando para sempre. Adeusani foi uma dessas pessoas que me recebeu como uma filha e depois me abraçou apertado na hora de ir embora com um carinho que até hoje me emociona só de lembrar. Na cerimônia de queima cantamos juntos, dançamos, comemoramos não só as peças de cerâmica que em breve ficariam prontas, mas a capacidade de realizar, de transformar poeira em arte, desejo em realidade, de não desistir daquilo que acreditamos. E essa é sem dúvida uma das grandes belezas de conhecer os caminhos do nosso país e perceber que é também desse barro que todos nós somos feitos. Oh, Maria, quem diria que tu chegavas aqui? Mulher, seu lugar é na cozinha, preparando comidinha para sua dúzia de guris, assim tu não és feliz? o dia inteiro na luta, desde os doze anos na labuta, de manhã até a noite, o mundo lhe dá açoites, não tem lugar para você, não tem direitos, é só dever. Seus filhos, o mundo roubou, só resta saudade e dor, da vida, pouca esperança, Dona Maria, que saudade, se foi tua mocidade. E agora, Dona Maria, tão velhinha, sem valia, que tanto deseja um abraço, na sociedade não tem espaço, cabelos esbranquiçados, olhar triste, quase apagado, e lá se vai, na estrada da vida, muitas Marias perdidas.